Esta semana o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, aqui em Jum pessoa, celebrou 24 anos desde a fundação. E aí, para comemorar esse aniversário, essa data tão especial, foi montada uma programação de graça, viu, para este sábado. Quem traz mais detalhes para a gente é Sérgio Montenegro. Eu estou aqui com Suênia Oliveira, que é a diretora do Jardim Botânico. Suênia, o que é que nós vamos ter neste sábado? Além das atividades de trilha, que já é comum para a gente, vamos ter visita guiada ao nosso viveiro educador, com distribuição de mudas. Visita guiada também no nosso peliponário, com algumas exposições, exposições de orquídea. Temos também apresentações culturais. Vamos ter uma contação de história, às quatro da tarde, então traz toda a criançada. E às cinco horas a gente tem a apresentação do quinteto, do projeto Prima. Então vai ser muito bonito também, a gente vai aliar arte e cultura, num espaço natural, então traz todo mundo. Vem fazer um piquenique aqui no Jardim, que a gente está esperando. Agora, vocês também estão abertos durante a semana. Como é a programação durante a semana aqui no Jardim Botânico? A gente está aberto de terça a sábado. O Jardim Botânico é um espaço de conservação de plantas e pesquisa, né? E a gente traduz isso em forma de visita. Estamos abertos de terça a sábado, das oito até as quatro e meia, tem trilha. Nove da manhã, duas da tarde. Calça comprida, sapato fechado, vem, vem aproveitar o espaço, conhecer sobre planta, conhecer sobre biodiversidade. Então não precisa ser só nas atividades especiais, o Jardim está aberto para todo mundo. E neste sábado, dia 31 de agosto, a entrada é gratuita, começa a que horas? Começa uma da tarde, a gente vai até cinco, cinco e meia, então é a tarde toda de diversão para todo mundo. Beleza, muito obrigado, Suene. De nada, vem todo mundo. É isso aí, vem, vem, vem aproveitar com a família aqui. Sérgio Montenegro, para o Jornal da Correia. Sérgio Montenegro, para o Jornal da Correia.